sensacional, mas eu arranquei uma frase bem interessante do Maradona em 94, quando eu cobri a seleção da Argentina, lá nos Estados Unidos, aí eu fui falar, Diego, Diego, pode me dar uma entrevista e tal, e aí rapidinho fiz algumas perguntas para ele, aí terminou a entrevista, ele chegou e falou, olha, vocês têm que agradecer aos céus, porque o Pelé nasceu no seu país, porque se ele nascesse no nosso, ou seja, até o Maradona cobiçando o Pelé, cara, assim, não tenho o que falar, não tenho o que falar, e para mim, não sei para você ver lá, mas não existe a menor comparação, para mim o Pelé está acima de todos, Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, você soma as conquistas, você vê o que o Pelé fez, para mim não existe ninguém nem parecido, não sei para você. Estou com você 100% nisso, esse gol que a gente acabou de ver, gol de final de Copa do mundo, com 17 anos, poxa, muitos jovens com 17 anos, eu era um desses, não sabia muito ao certo o que queria fazer, já tinha uma boa indicação para o jornalismo, mas não tinha lá muito claro, na minha vida, o Pelé estava fazendo dois gols. E no que a gente...